Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, estamos aqui finalmente em Dragon Ball FighterZ, na versão final e completa do game. Eu que trouxe pra vocês a versão beta e também trouxe uma live em acesso antecipado da versão final, se eu não me engano, há cerca de 3, 4 dias atrás. O jogo será lançado no dia 26 de janeiro pra Playstation 4, Xbox One e PC. Provavelmente você tá vendo esse vídeo aqui no dia do lançamento. E rapaziada, sem mais delongas, vamos aqui ao nosso vídeo. Eu vou fazer com vocês aqui o início da campanha, que é um início muito bacana. Mas antes eu vou mostrar rapidinho aqui, ó, essa parte que tava fechada na beta, que é o modo arcade. Tem uma galera reunida ali, inclusive alguns já tem umas skins bem maneiras. Olha só esse cara aqui, ó. O cara tá brilhando, louco. Que isso? Aqui nós temos a batalha local. Aqui nós temos a batalha online. Aqui nós temos a casinha do Kami. Olha só que bonitinha a casinha do Kami. E aqui nós temos o modo história. Olha, uma nova introdução também, que não tinha na beta, é isso aqui, rapaziada. A gente pode comprar. A gente ganha aquela moeda ali, se eu não me engano, se chama Zeny, é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Cápsula Zeny. Isso, se chama Zeny. A gente troca essa pontuação, né, que é uma moeda que funciona em forma de pontuação, conforme a gente vai fazendo ali as atividades. E a gente troca isso pelas skins e coisas do gênero. Então você aperta aqui, ó. Vamos trocar milzinho. Eu acabei de trocar algumas aqui, só peguei porcaria. Mas enfim, ó. E tem essa animaçãozinha bacana, ó. O que a gente pegou? A gente pegou alguma coisa ali, ó. Personagem de salas. Goku, Super Saiyajin 3, cor 7. Então, beleza. Aí a gente chega aqui e troca, ó. Cadê, ó? Informações de jogador. Personalizar. Personagem. A gente troca aqui, ó. Cor 5, a gente pegou a cor 7. Cadê? Foi a do Goku? Não sei. Tá, mas beleza. Vou deixar aqui a cor principal. Ah, tá aqui, ó. Calma aí, calma aí. Tá aqui, ó. Super Saiyajin 3. Ah, rapaz, olha só. Pegamos o Super Saiyajin 3. Puxa, eu vou botar. Gostei. Olha como é que eu fiquei cabeludinho. Vamos lá, caras. Sem mais delongas. Vamos aqui ao modo história. É o seguinte, caras. Eu já testei o modo história na live com vocês. Mas eu vou fazer aqui em vídeo. Porque eu queria deixar o modo história em vídeo aqui no canal. Até porque o vídeo fica mais organizadinho. Novo jogo. Vamos lá. Até porque em vídeo fica mais organizado que em live, né? Em live eu leio superchats, falo com a galera do chat. Fica aparecendo ali as coisas de novos inscritos. Então eu quero trazer pra vocês aqui o incrível modo história de Dragon Ball Fighters. Nossa, velho. Nossa, velho. Que trilha sonora, hein, mano. Vegeta! E caiu o Goku. Vamos lá. Vai começar. O interessante é que o modo história desse jogo, de fato, tem uma história bem complexa. Arco do Super Guerreiro Capítulo 1. Espere um pouco. Você é mais forte e não consegui ler o final. Foi rápido demais. Ainda bem que você está acordando. Onde estou? Quem é você? É a Bulma, mas eu vou perguntar quem é você. Vai, meteu o lobo. Você é uma palavra ruim de você, né? Primeiro, não sei o que eu sei. 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 E... Não sei? Talvez você não sei realmente? Son-kun, o que é que você fez? Você não fez a cabeça? Não sei o que você fez. Você não sei o que eu sou o Son Goku. Você não sei o que eu sei. Ih, rapaz, cortei um pedacinho da fala ali. Desculpa, galera. Porque conforme ela vai falando, cada vez que ela fala, eu posso apertar aqui. Aliás, eu tenho que apertar para ela ir para a próxima fala. Então, sem querer, eu acabei apertando. Desculpa. Não acontecerá de novo. É... Com o que você está falando? Quem é o Goku? Quem é o Goku? Quem é o Goku? Não sei o que você está decidindo. Ou seja, o que é isso? O que é isso? Isso é o que você está fazendo. Olha, isso é o que você está fazendo. Veja o seu olhar. Veja o seu olhar. A cara do Goku, velho. Engraçado que eles são todos brutamonte, assim. Todos eles são mó engraçados, né, velho? O legal é que a cutscene, ela roda na ending do jogo. Então, não difere o gráfico entre as cutscenes e o jogo em si. E aí? A visão não é verdadeira, mas... Talvez... ...missão de lembranças? Ah, já! Como é que eu vou fazer? Agora não é só isso! Estou aqui. Estou aqui. Quem é que eu estou fazendo? Vocês preferem áudio em japonês original ou em inglês, galera? Eu curto áudio em japonês, já que tem legendas em português. Mas deixa aí nos comentários a critério de curiosidade. Ah? Ah... Você... ...missão... 16º? É o 16º? Ei... Como é que você está aqui? Talvez... ...missão... ...drago em Dragon Ball? Devemos voltar para a sua rosa? Estou aqui na 16º? Estou aqui a sua rosa de volta. Não estou aqui. Estou aqui... Pelo menos! Não me perdoe! Não me perdoe! Não me perdoe! E eu esqueci de me desculpar, e eu esqueci de me desculpar. Não é eu, não é eu. Eu sou o outro 16. O quê? Eu tenho que me ligar com o Son Goku. Eu tenho que me enviar junto com o Son Goku. Se eu me derrubar, eu vou ir embora. Não sei o que eu sei, mas eu me engano, mas eu me enganei agora. Eu não esqueci de me esquecer de me esquecer. Como é que eu fico? Que dramática, Bulma. O corpo é o corpo do Goku. É o Goku. É o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um pouco de mal, mas... Você não vai morrer. Você não vai morrer. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Aqui é Goku, rapaz. Tá pensando o que? Saku! Saku! Mas... Você é o seu talento. Então... Você não vai me levar. Então vamos lá, meus queridos. Vamos lá, se o cara quer briga, o Goku é o tipo de cara que não fode da briga. Tá, nossa primeira luta. Simbora lá. O modo história, como todo bom modo história, geralmente começa bastante fácil. Tá, galera? Então não esperem muita coisa desse Android 16, não. Ainda mais se tratando que a gente está controlando o Goku, né? O Goku é o poder. Tá, eu vou pular a explicação. Já vou dar uma Kamehamehada. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer... Já isso aqui para o menino saber com quem ele está lidando. Pronto. Já aprendeu que a parada aqui... A parada aqui não é brincadeira, não. Cara, eu não consigo nem chegar perto de você porque você apanha tanto. Ah, defendeu. Pronto. Atravessa um prédio e aprenda. Já virou um Sayajin 3 só para a gente falar assim, irmão. Cheguei. O que eu falei? A primeira batalha... Easy Beasy. Eu joguei ela na live, tá, galera? Por isso que eu sabia que era fácil. Mas a história... É muito maneiro o jeito que eles introduziram a história. Realmente parece que você está assistindo ao desenho. E, de repente, você entra na parte de combate ali, já direto. É muito, muito maneiro. E, de repente, você entra na parte de combate ali, já direto. Bios! O que eu vou fazer? Eu disse que eu tinha que fazer. Eu já me disse... Eu já me liguei que eu já estava aqui. É muito legal, não? Hum? O que é você? Como é que você... Como é que, não é ninguém, mas... Se você já está no mal, não. Eu acho que você vai sair daqui. Aqui é melhor que eu já vim. Eu acho que eu sou muito forte. Olha o peitoral do cara, maluco. Está doido. Está certo que ele está com a armadura ali, mas o musculatório do peitoral do maluco vem aqui, tá louco. Parece até eu, mano. Hum. Então... Oya oya,これは不思議ですね. 悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません. その代わり、知らない人の気が感じられます. 第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね? 体を乗っ取っている? そ、そんなことって... ちょっと、あんた! 孫君の体から出て行きなさいよ! あんたに乗っ取られているほど、孫君は暇じゃないのよ! ブルマさん、そんなに困難するものではありませんよ! この方も、意図せず、悟空さんの体に入ってしまったようですし... というわけで... まずは、心の中で、悟空さんに呼びかけてみていただければならないでしょうか? ある程度に、悟空さんの体を教えようとしてくださっています。 Tipo, falou nã-nã-nã Aí a próxima frase Em japonês é difícil porque às vezes o cara fala Tô-cuna-cunai-cunai-cunai-cunai-cunai-cunai-cunai-cunai-cunai-cunai-cunai-cunai Aí aparece ali, oi Aí às vezes ele fala assim Tô Aí aparece uma frase inteira Então é difícil você pegar o timing da voz e do que você tá lendo ali Eu até vou ver depois se tem algum modo De eu deixar essa fala fluir sozinha, sabe? Tá! Tô! Eu me dou! E aí, onde está aqui? É estranho, meu corpo não se movimenta O que você está fazendo? Nãe, você não sabe algo? Se você entender, me ensinarei O que? Você está em meu corpo? Nutella Ele falou Nutella, viu? Nutella Olá, eu sou o Goku Você está em meu corpo O que é isso? Desculpe, não sei Eu não sei Chama o Deus de um grosseiro mesmo Dane-se, dane-se Não sei Não sei Não sei Não sei Mas, nós temos o seu poder de uma pessoa Pôs de novo De repente, a Freeza e a Cell Estão bem De repente, a Friza e a Cell Auspade E aí, eu sou o que você está fazendo Não sei Ah, isso é verdade Não sei 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 Você não pode me ajudar? O cara, do nada mete uma guloseima. Do nada. Eu tenho certeza que você está preocupado com isso. O que? A árvore de Goku tem um pouco maior. Como é que você tem que falar com o Goku e o Goku. Goku, você ouve? Goku, você? É isso aí. Eu acho que o corpo está fechado, mas... Eu não sei. Se o Goku é brincadeira não, irmão. Eu não sei onde você está. Eu não sei onde você está. Eu acho que você pode sair. Hum... O que? O que? O que? O que? Ok. Os caras de fogo, todos estão morrendo de medo. Por isso, por que o Willis e o Willis estão bem? Está decidido, não é? O神 não tem que ter um impacto de uma luta. Ah, sim... Nossa, viu? Ela falou anteriormente uma coisa pequenininha, era uma frase grande Que você está fazendo o seu corpo? Como é que eu vou fazer? Não se não se movimenta, não é o que eu vou fazer agora! Não! Eu não acho que isso não é relacionado com isso. Entendi. Se você achar, você tem que procurar? É verdade. Primeiro, eu não sei. Além disso, eu não sei. Além disso, eu não sei. 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 Você está querendo comprar um deus com um ranguinho, mano. Eu não sei. Mas eu não tenho nada a ver. Se você está preocupado, eu vou pedir que você está em corpo do Goku. O que? Você está em corpo do Goku. Então, ele também vai se torcer. Hum... Não é o suficiente. Não é o suficiente. Bem... Você... Se você não se torcer para o seu corpo. Então... Então... Eu tenho que colaborar. Obrigado. Resolve assim do nada. Do nada. Bora lá. Leva o Goku assim mesmo. Ele dá porrada. E é isso aí. E a trilha sonora, mais uma vez, eu tenho que falar. Está muito boa. A trilha sonora do jogo está sensacional. Tá. Aqui é o seguinte, galera. A gente está aqui, ó. No segundo mapa do jogo. Vocês estão vendo ali no canto superior esquerdo, jogadas restantes. Porque aqui é como se fosse um tabuleiro. Essa parte aqui. Eu sou o Goku. Estou nessa parte aqui. E cada vez que eu me movimentar... Por exemplo, se eu vier para cá, ó. Vocês vão ver que vai ter nove movimentos restantes. Assim como eu vim para cá, vai ter oito. E assim, suscetivamente. Quando eu chegar aqui, eu vou enfrentar o chefe dessa área. E foi aí que eu me confundi na próxima área. Eu vou enfrentar o chefe aqui. Que é o personagem que tem esse ícone rosa aqui do lado. Que eu estou passando a esfera do dragão por cima. Vão ter algumas áreas, alguns capítulos. Que é cheio de lugares, cheio de inimigos e tal. Quando tiver um desses personagens com ícone verde. Significa que é um aliado que você pode ressuscitar, resgatar ele na verdade. Então deem sempre prioridade em salvar as pessoas que tem o ícone verde. Para depois você partir para o que tem o ícone rosa. Porque uma vez que você mate esse cara aqui. Você automaticamente passa para o próximo estágio. Então vamos lá. Vim aqui, ok. Vamos enfrentar o vagabundo. Beleza. Ficaram oito movimentos sobrando ali. Goku clone. Goku vs Goku clone. Eu sou mais um Goku verdadeiro, rapaz. Na hora que eu ia dar uma quisada aqui, rapaz. Deu nem para o cheiro esse Goku clone. Não se enganem, tá galera? Não se enganem, o início é bem fácil. É igual o modo arcade. O modo arcade a gente começa bem facinho. Chega um pouquinho pra frente Assim que você começa a avançar Começa a vir umas pedreiras, maluco Tá, maluco Goku está vivo? Rápido, salve o Kuririn Goku andando igual um Robocop Eu sei que você fosse um dos desafios Eu sei que você está falando Acho que você está com medo Porque você também trabalha Eu sei que você está fazendo Você tem certeza Mas eu acho que você está fazendo Eu tenho que fazer um botão de fogo, e eu estou conseguindo fazer um aeronave para ser fechado. Então, o que aconteceu com o fogo de fogo de fogo, que é o seu poder de fogo, é que eu sou de novo. É fácil dizer que você vai voltar para o fogo de fogo. Então, eu vou começar a fazer isso. E ele estava preso dentro do Goku. É muito estranho você pensar que tinha um Goku dentro do Goku, né? Hum? Olha, você se tornou rapidamente. Acabou! É o resultado! É o resultado! É o resultado! Mas não é. Não tem o corpo. Não tem o corpo. Não tem o corpo. Não tem o corpo. Não é que o corpo tenham sido capaz de desligar. Não é possível que o seu lugar se torne não. O seu lugar ainda não é difícil, mas o seu lugar não consegue destruir. Eu não sei bem, Kendo. Esse momento não pode resolver a situação com o Dragon Ball? Se ele conseguir conseguir, você não estávamos tão assustador. Não, não. O Dragon Ball agora está sendo uma espécie de ferro, não é? Ah, sim. Eu esqueci de me esquecer. Ah, eu esqueci de me esquecer. Parece que é o Son-kun. Então, quem está dentro do Son-kun? Por que, agora, o momento é que... Você tem que ter o Son-kun para o seu próprio poder. Não, não. Então, vamos procurar o 16º. Vamos nos ajudar. Oh! Deve ter acabado, mas... Eu encontrei o fogo de alguém. Esse fogo... A gente tem essa parada, né? São sensitivos ao poder dos outros. Curilinda! Vamos nos ajudar! Curilinda! Foi ele que falou, gente. Foi o que eu falei, não. Ele falou. Curilinda! Não tem nada a ver com isso. Aí, ó. Exatamente o que eu estava falando para vocês. Temos aqui o mapa do capítulo 3. Cada um desses inimigos aqui, eles dão uma certa pontuação e ensinam algumas coisas. Como se fosse um mini tutorial no meio da luta e te dão uma pontuação. Aqui nós temos o boss. Só que aqui, nesse caso, nós temos o boss e o personagem para a gente se resgatar no mesmo local. Aqui, ó. Esse ícone verde aqui significa o personagem que a gente pode resgatar, que no caso é o Curilin. E aqui também é o boss. Então eu vou ter que fazer todo esse caminho até chegar nele. Vou passar aqui pelo meio mesmo, vai. Tá, vamos enfrentar esse cara aqui direto. E aí eu já vou nele. Para mostrar para vocês. Tenshihan clone. Tenshihan é o único cara que tem quatro olhos, né, véi? Aldo Frances! Tenshihan pele e acertem. Tenshihan pele e acertem! Tenshihan pele e acertem! Tenshihan pele e acertem! Possível comprar nossos olhos e diplomáticos! Tenshihan pele e acertem! A árvore das mãos dos carros! Que delícia, cara Como é bom ser poderoso Olha só, eu praticamente Criei um meteoro ali, ó Criei um espetáculo no espaço pra galera ver da terra Esse Goku é demais, véi Na minha opinião, por enquanto Desde a Beto e todos os personagens que eu testei O Goku ainda é o melhor pra mim, mano Ó, eu tenho 18 movimentos Eu poderia rodar isso tudo aqui Mas eu vou direto pra ele Pra mostrar pra vocês A gente resgatando o Kuririn A gente vai enfrentar o Kuririn Cone Tem o Kuririn falso, rapaz Cuidado, Kuririn falso é perigoso Olha lá, o Kuririn dá, viu Esquisito, viu Ele falou, tá esquisito Desculpa, galera Eu sou interpretativo no japonês Sem nariz de Ririn Será que eu dou Perfect no Kuririn? Estranho falar esses nomes, né Nossa, o Goku Vai pra frente, Goku Aí, aí, isso Eles estão se afastando muito, cara Eu tô querendo me aproximar Mas é só o início que é assim, galera É só o início que é assim Não venho falar Ai, tá muito fácil Não, tá no nível da campanha normal Não tem alteração de nível Você começa e a campanha vai progressivamente Ficando cada vez mais difícil Olá, Kuririn Do Kuda Do Kuda Do Kuda Cookies Sim, salvei Sim, salvei Então, eu acho que sempre Obrigado, né É, como eu falo Ah, como eu falo Pô, às vezes tem voz de uma velha, né Quando eu falo, quando eu falo, eu sempre Eu sempre falo com o Kuririn Eu já me falo Já sei Dá, Kuririn Ah, é claro! Espera! Vocês não podem sair de 6 dias, certo? Estou esquecendo! Estou esquecendo! Estou esquecendo! Estou esquecendo! E? Então, eu não posso lutar? Eu não posso lutar? Eu acho que é uma maneira de pensar... Mas tem que ter um trabalho de alguém que está dentro do seu corpo. Então, você pode ir para o seu corpo para o Curelin? E? Você pode ir para o seu corpo? É claro! Você pode ir para o seu corpo. e se você não está na frente e você está ligado para ir ao curirin momentos de tensão pelo amor de Deus tudo muito triste ta indo a bola do curirin a bola vai entrar entrou a bola no curirin que estranho tem alguém no curirin estranho tem alguém no curirin te cutucar viu te cutucar te cutucar te cutucar tem um tem um tem um tem um tem um bom galera seguinte eu vou finalizando o vídeo por aqui eu acho que deu para dar uma sacada muito boa de como é o jogo aqui é o seguinte ó eles estão falando aqui que você pode recuperar a batalha você pode recuperar sua vida depois de cada batalha e você pode a partir de agora formar uma equipe como a gente acabou de salvar o curirin a gente pode levar o curirin para nossa equipe deixa eu colocar ele aqui tá o curirin aí deixa eu colocar o Goku não, deixa eu colocar na verdade o Goku no primeiro espaço o Goku no primeiro, o Curirin no segundo, isso aí a gente forma aqui a nossa equipe aqui está o quarto mapa então como eu falei para vocês ó a gente pode salvar aqui e a gente pode salvar também aqui só que o boss é o céu então o que acontece eu teria que percorrer toda essa parte antes de ir para ele venho aqui, salvo esses dois venho para cá, volto para depois enfrentar eles se não eu perder esses dois aqui e o interessante também que conforme você vai lutando caso você perca algum membro da sua equipe ele acaba ficando perdido de verdade então você tem que ter cuidado você tem que trocar constantemente de personagem caso você perca muita energia para o outro poder se recuperar e é isso aí caras, deu para a gente conhecer bastante espero que vocês tenham gostado eu curti demais, eu vou jogar o modo história com certeza então se vocês gostaram não se esqueçam de deixar aí para a gente o seu comentário, o seu like o like de vocês é extremamente importante tanto para a gente aumentar um pouco mais o alcance do canal e também para eu saber se vocês curtiram é um termômetro para eu saber se vocês curtiram é isso aí rapaziada até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí